Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futbolteangame.com. Clique no link na descrição. Mateu Henrique de novo aqui no banco do Standard Liège, que derrotou o Rio Águia por 2x1 e classificou. Fez 2x0, tomou um golzinho, se segurou ali. Isso nem que precisava de tomar mais dois gols, né? Garantiu uma ótima classificação, acertou só dois chutes no gol aí. Foi muito feliz aqui pelo Standard Liège, que está também na próxima fase da Ligropa. E aqui, para quem tiver interesse, tem todos os resultados aí da 16ª de final da Liga Europa. Está aí para vocês. E a gente vai agora, eu vou passar para as 8ª de final. Vamos lá. Bom, o Bayern Leverkusen enfrentou aqui a equipe da Lazio e o Felipe Arantes já está fazendo a diferença. Fazendo o gol aí, foi 1x0. Jogo difícil aí, né? E o Felipe resolveu a parada para a equipe do Bayern Leverkusen. Já justificando aí o investimento, fazendo aí barulho. Olha só que legal, o gol na Liga Europa aí já, no primeiro episódio. Não é muito comum não. Cruzamento ali e o gol. Felipe Arantes tocando para o fundo da rede, comemorando já 1x0. Bayern Leverkusen sobre a Lazio no jogo de ida. Matheus Henrique, de novo, estava aqui no banco do Standard Liège, no jogo contra o Dinamo de Kiev. A partida terminou 2x2 na Ucrânia. O Ajax, o Peter Hans, dessa vez, enfrentou a equipe do Real Madrid. E o Real Madrid está passando por cima, né? O grande favorito, talvez, aqui dessa Liga Europa. Foi uma surpresa ter caído para a Liga Europa e o Real Madrid. E agora está caminhando a passos largos, aí, rumo ao título. Passando pelo Ajax, aí, um 3 sonoro, 3x0 em casa. Vamos ver se conserra alguma coisa o Ajax. Ainda teve o Talha Fico expulso. Vamos ver o jogo de volta. Na volta, pessoal, o Peter Hans nem ficou no banco e deu o Real Madrid. Foi 1x0. De novo, o Real Madrid passa também. Bom, pessoal, o Felipe Arantes ficou no banco. E o jogo de volta, né? Que tinha sido 1x0. O laço difícil para o Bayern de Munique. De repente, a Lazio e o Móbuli parece que entrou para jogar. Fez 5 gols. O Múnich convistava que fez o outro. E a Lazio atropelou o Bayern Leverkusen. 6x1. Eliminou o nosso Bayern Leverkusen. Parecia que podia ir mais longe, não. O Felipe Arantes não deu. 6x1. Eliminado o Bayern Leverkusen. Mas o Standard Lies segue vivo aqui, ó. O Matheus Henrique está no banco. O time venceu o Dinamo de Kiev e avançou para as quartas de final da Liga Europa. E terminou assim, então, aqui. E as oitavas de final. Só temos agora. O único representante aqui com inscritos é o nosso querido Standard Liesch. É isso aí, né? Não tem ninguém no Real Madrid. Ninguém na Real Sociedad. Ninguém na Espanha. Não tem ninguém jogando ainda. No Arsenal também não tem ninguém. Na Inglaterra. O único time da primeira divisão. Leeds. Então, é exatamente isso mesmo. Vamos, então, para a nossa querida quarta de final. Matheus Henrique assumiu aqui agora o gol. Eu estava vendo. Eu falei, ué, daqui a pouco esse goleiro vai cair, né? Eu estava pensando comigo mesmo aqui. Matheus Henrique já assumiu o gol. E olha o jogo, hein? Contra o Arsenal. O jogo terminou 1x1. Partida difícil. Mas o Standard Liesch fez um jogo equilibrado. Foi 1x1 aí. O Matheus Henrique está jogando aí na partida. Vamos ver como é que foi a volta aí contra os Gunners. Bom, dessa vez esse Matheus voltou para o banco. E o Aubameyang perdeu um pênalti. Mas o Saká fez esse gol aqui que acabou dando a vitória. O Sino de Liesch não conseguiu fazer pelo menos um golzinho. Então temos todos os times eliminados de inscritos aí, pessoal, na competição. Então agora a gente segue até a finalíssima que acabou dando o Real Madrid, né? Como a gente imaginava. Deu lógica. Meu relógio aqui me dizendo que deu horário aqui. Então deu a lógica que o Real Madrid passa para... Foi o campeão da Liga Europa de 2021. 2020, 2021. Vamos acompanhar a Liga dos Campeões e ver se teve alguém jogando lá. Vamos lá. Bom, pessoal. O RB Leipzig aqui tem o André Walker no banco. E a equipe enfrentou a Atalanta. O jogo acabou 0x0 aqui no jogo de Ida. Primeiro aqui que a gente viu com inscritos. Na volta aqui, ele não jogou. E o jogo terminou 1x0 para a Atalanta na prorrogação. Só deu a Atalanta no jogo, né? O RB Leipzig não conseguiu fazer muita coisa. E, cara, foi o único... O único time com inscritos jogando aqui na segunda fase. Que eu estou reparando aqui realmente. Não tem mais ninguém, cara. Só o RB Leipzig. O resto, todo mundo ainda não tem... Os times não têm inscritos ainda. Então, eu vou passar aqui, pessoal. Só a atitude informativa. Para vocês verem aí que o campeão foi a Juventus atropelando o Chelsea na final. Tá bom? Então, vamos para os prêmios. Vamos ver se alguém ganhou algum prêmio pelos continentes. Deixa eu ver. Eu vou normalmente mais nos prêmios de jogador jovem, né? Se tiver, né? Não tem aqui. Bom, deixa eu ver se na África alguém apareceu aqui. Acho que ainda não, né? Esse pessoal joga na segunda divisão da Argélia. Não vai aparecer aqui. Então, vamos pular para a América. Faltou ver. Ah, mas não teve nesse ano. No começo, não teve ainda a Liga dos Campeões da CONCACAF. Vamos ver os prêmios também. Tá aí, rapidamente. Vamos ver se teve algum prêmio aqui. Alguém ganhou algum prêmio na América do Sul. Acho que talvez o Maurício Ribeiro, né? Mas também não. Porque ele começou a jogar no finalzinho também. Nádia. No jogo passado, era uma confusão esse prêmio aqui. Vamos ver se eles arrumaram um pouquinho melhor. O melhor jogador jovem foi o rapaz aqui. Hong Kong, onde que é isso? Ah, de Hong Kong. Hong Kong, isso. Tá de Hong Kong. Ninguém aqui presente. Deixa eu ver se na Oceania... Tem pessoal do Auckland, né? Aliás, tem competição aqui? Tem competição continental aqui na Oceania? Tem a Champions League. O Auckland estava na final. Ó, o Victor Duque estava jogando aqui, ó. Victor Duque, será que ele foi bem? Ó, fez uns gols. Vamos procurar os gols aqui do Victor Duque. O Wellington venceu. Deixa eu trazer aqui os jogos do Auckland. Ah, mas esse aqui é nesse ano. Ah, foi só nesse... Ah, foi nesse ano mesmo o campeonato. Olha só, interessante. Tá, vamos lá então. Vamos trazer. Ó, teve gol do Victor Duque aqui. Será que dá pra ver? Dá pra gente ver. Ó, jogou contra o AS Dragon. Ele veio o segundo gol. Vamos ver os gols. Todos os gols do Victor Duque aqui. No campeonato da Oceania, eu não imaginava que tivesse. Uma competição continental aqui só da Oceania. Ele vai lá, ele roubou a bola ali. Carregou, bateu. E fez o gol. Parou o clã contra o AS Dragon do Tai Chi. Na volta, o time empatou em 1x1. Não é um torneio fácil não, hein? O Victor Duque jogou aqui. É o camisa 9 do Auckland. Depois ganharam do time do ABM Galaxy do Vanuatu por 3x0. Na semifinal. Ele abriu o placar aqui pro time. Vamos ver o gol dele. Também aí no jogo, o Victor Duque também já fazendo barulho. Acho que já tá até negociado, se eu não tô enganado. O Victor Duque aqui que já tá negociado. E aí ele arrancando. Mais um diante do goleiro, mas fez o gol. Já se destacando, né? Aqui, jogo aberto pelo lado desse jogo. O jogo de volta foi 2x2. Ó, não tem vida fácil não, hein? Jogou aqui aberto agora, né? O Victor Duque. E aí na finalíssima perderam pro time Wellington, né? Os dois times da Nova Zelândia se enfrentaram. E o Victor Duque, exatamente, ó. Já tá vendido para o Famalicão. Vai jogar em Portugal na próxima temporada. E se eu não me engano, o Famalicão já tem... Não, é a Farense que tem. Então o Victor Duque aí foi seu último jogo aí no campeonato. Na Champions da Ásia... Da Oceania, perdão. Na Champions da Oceania. Só tem esse prêmio. Ele não ganhou. Nossa, tem ninguém que foi entregue o prêmio aqui. Mas voltou a aparecer pra esse jogador aqui do... Do Papua... Da Papua Nova Guiné. O David Browning. E na Europa... Eu acho que não vai ter ninguém ganhando os prêmios. Tô só passando aqui mais pra vocês. O Sancho ganhou o prêmio melhor jogador jovem. E no mundo... O prêmio de melhor do mundo... Não foi dado, né? É, a bola de ouro não foi entregue. Então... Não tivemos a premiação jovem. Eu sou o Fátima, o melhor jogador jovem. Aqui é a seleção do mundo. Mas é do ano anterior. O Copa Trofi também não teve ninguém. Então... Realmente o primeiro ano não conta muito. Por conta daquela história toda que vocês já sabem, né? Que o mundo passou, infelizmente. Então, pessoal, com isso a gente... Ainda sem ter uma seleção definitiva, a gente encerra esse primeiro episódio com algumas novidades interessantes, né? Tivemos o artilheiro do Campeonato Mundial de Clubes, completamente inesperado. Tivemos o time... Tivemos o jogador aí sendo vice-campeão em Champions, né? Champions da Oceania. E... E algumas atuações interessantes aí na Liga dos Campeões, né? Algumas atuações esporáticas, mas é completamente normal, pessoal. Primeiro episódio foi mais pra vocês verem aí a decisão de alguns jogadores. No próximo episódio provavelmente teremos mais gente indo. E aí nós começaremos efetivamente, né? Porque daí o mercado vai ser mais aumentado. Já deve ter... Você viu que já tem jogador negociado. Tem os jogadores que irão pra outras equipes. E é sempre esse padrão. Não se esqueça de deixar aquele like, pessoal. Ajuda demais, como sempre, né? E vamos continuar mandando ver. Vou continuar mandando ver aqui. Espero vocês aí na sequência aqui da série do canal. Tamo junto, pessoal. Aquele super abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.